E a Ana. O que é essa? Deixa eu baixar aqui. Sei que música está tocando. O Edu Guedes já é grande. A Ana deve ser maior que ele ainda. Ela está feliz. Você fez a vida dela. Mas tem que ficar. Toda vez que vai comer ou qualquer coisa. Tem a cara de ser a cara dela isso aqui. Mesmo ele sendo da mídia. Olha essa cara de quem só queria tomar um vinho. Aqui. Você está achando ela muito beijoqueira? Estou achando ela muito assim. Qualquer coisa nós vamos tirar uma foto para mostrar. E ele é da mídia. Ele é da mídia. Ele é famoso. Mas olha a cara que ele faz logo em seguida. Olha a cara. Já beijou ele? Está bom. Mais um. Olha lá. Está com o maior cara de já está bom já. Vamos só curtir o vinho. Ela é maior do que ele. Ela é enorme então. O Alexandre é alto também. Sabia? Ele é alto? O Alexandre é altão. E nos vídeos dava a impressão que ele era baixo. nos podcasts tudo. Ele dá a impressão que ele é baixo. Mas ele é altão também. Eu tiro por ela que já é alta. Olha só. Está prestes a fazer neném. Vai tirar uma foto. Está prestes a fazer neném. Vai tirar uma foto. A cara dele está minha. A cara dele. Puta merda, hein, mano. Meu Deus do céu, hein. Eu falo isso, mas eu também não gosto de ficar me gravando, não. Deixa ele se gravar. Você acabou de acordar. Eu já estou acordando. Está gravando? Está gravando para quê? Está doidão. Vou te gravar quando você parecer a Janaína Pascoal. Não, não é para me gravar, não. Está gravando? Está, não. Quando você parecer a Janaína Pascoal de manhã, eu vou falar assim, vou tirar uma foto sua aí para a galera ver. Ainda não, mas logo menos ela vai estar aqui nesse ritmo das beijocadas. Ela pode engravidar ainda? Poxa, ela é mulher para eu não poder engravidar. Não, mas tem um... Tem mulher que engravida com 60, 70 anos. Seu avô não engravidou com 80. Não, meu avô não engravidou. Meu avô engravidou alguém. Então, não engravidou alguém. É, mas ele tinha o quê? Ali, 5, 6 espermas por mililitro. Seu avô não era a boiceta. Um alcançou, né, mano? Com 80 anos, mano, você tem lá 3 ml e 3, 4 espermas, velho. Se um dos três ainda for ligeirinho, você alcança ainda o útero. Mas tipo... Ah, deixa... Deixa ela estar feliz. Está feliz. Está larindo. Deixa a menina ser feliz. Eu vou afirmar você de manhã. Ah, que saco. Quando eu falar assim para a Cleide, eu gosto de... Eu acordo muito cedo, né? Então, vocês veem. Eu acordo, faço café, tomo café, jogo uma partida de Valorant, subo o vídeo das 6 horas da manhã, converso com a galera, faço Twitch, faço Instagram, faço um monte de coisa. A Cleide está dormindo. Aí eu saio umas 8, 8 e meia, para ir fazer o cardio. Aí eu sempre falo para a Cleide, falo, ó, vem fechar a porta aqui para mim. Porque assim eu saio sem chave e sem nada. Errado, né? Aí a Cleide levanta, mano, com a maior cara do... Igual a cara do Edu Guedes ali, que não queria também tirar foto também. Aí eu falo assim, ó, você está a cara da Janaína Pascual. Porque a dia desse eu vou tirar uma foto sua nessa hora aí. Não autorizo meu direito de imagem de ficar rolando aí, não. Não, hoje eu esperando a perua com a Alana e passou um inscrito. Aí ele voltou correndo. Cleide, tudo bem? E eu estou da Janaína Pascual, como diz o Alessandro. Estou da Janaína Pascual. Tudo bem. Estou da... Normalzona. Moisés está falando aí, ó. Daqui a pouco é o Edu Guedes que será co-host do Isaac no Headcast. Rapaz, ia ser... Isso ia ser uma virada que eu vou te falar, viu, mano? Isso ia ser... É, mas acontece o seguinte. A gente tem que falar. Ela está conseguindo seguir com a vida dela. O Alexandre que está meio embolado, né? Não, o Alexandre está seguindo, mas... Mas quem? Quem levou as pedradas? É, tipo assim, quem... Os dois. Os dois saíram machucados. Um saiu com dinheiro para comprar uma Ferrari e o outro para pegar o Uber. Sei lá, acho que essa balança não está muito certa, né? Acho, não sei. Um saiu com dinheiro para sair. Mas quer saber, vou comprar uma Ferrari. O outro saiu com... Nossa, deixa eu... Pediu o Uber mais barato aqui, né? Não dá nem para andar de Comfort. Como chama o Uber básico? É Uber o quê, Kaique? Eu não lembro. Tem o Black, tem o... Tem o Black, o Comfort e o... Ah, sei lá, o Uber normal. Uber normal. Uber normal, tá ligado? Um saiu com... Ia ser louco, hein, mano? Você está falando que eu estou passando um pano. Ia ser... Ia ser muito louco. Claro, quem saiu mais blindadona foi ela. Fazendo juntos ainda, mano. Fazendo juntos ainda. Ia ser... O Bruno está dando risada aqui, Ana, que o seu... Alano, Alessandro, que o seu avô engravidou. Não, meu avô... Engravidou até os últimos dias de vida, filho. Meu avô fez minha tia, acho que ele tinha 75, por aí. Ele já era velho pra caralho, velho. Não era pouco velho, ele era muito velho. Tá ligado quando ele fez minha tia aí? O pessoal falou que ele não saiu com dinheiro pro Uber. Saiu com dinheiro pro bilhete único. O dia que eu fui no Redcast, mano, ele foi de Uber, velho. Ali eu falei, mano, agora... Mas é que o Uber está mó caro, tá, filho? Pra você andar de Uber agora, só em caso de necessidade. O cara no Redcast que eu participei com ele, ele me mete que ele tinha um apart... O quarto dele tinha 120 metros quadrados, mano. Malandro, o quarto dele é maior do que o apartamento inteiro que a gente está morando hoje, mais um pouco. 120 metros quadrados, um quarto. Você acha que ele nunca foi pobre? Um quarto. E aí ele falou assim, ele falou assim... E aí quando a gente foi embora... Porque assim, mano, você ouve o cara falando... Você ouve o cara falando, você fica meio com o pé atrás, né? Tipo assim, mano, será que esse maluco está vivendo essa zica toda que ele está falando? Mas na hora de ir embora, mano, eu saí de carro... Tá ligado? Eu saí de Fiestinha... E ele estava tipo assim, mano, ó. Eu falei, mano, falei, irmão, tamo junto. Ele falou, ó, tamo junto, mano. Ah, o Uber está quase chegando aqui. Achando o Uber mais barato. Maluco, mano. Olhando entre o Uber e o 99. Quando eu vi ele olhando o Uber, mano, eu falei assim, mano, agora eu botei ferro. Você não deu uma carona pra ele? Hã? Eu não sou de dar carona, não. Eu sou meio que contra esse parado de dar carona, dividir o Uber. Eu não curto essa parada. É muito sua praia, não, né? É muito minha praia, não, tá ligado? Louco, ó, entra aí no Fiestinha. Eu não gosto de pegar carona também, não. Entendeu? Não curto, mano. Entendi. Eu sempre fico com essa cabeça de que eu vou ficar devendo pra pessoa. Entendeu? Então eu não gosto. Quando eu vi o cara pegar o Uber, eu falei, malandro, agora eu botei ferro. Você deveria ter leído pra ver onde que ele estava morando. Pra ver se é isso mesmo. Aí você, nossa! O Renato tá falando, Fiesta e o C3. O C3 tá aqui, fio. Tá pensando o quê, mano? Você tá pensando que eu sou o Alexandre Corrêa? Eu tenho um Fiesta e um C3, cara. Me respeita, mano. Tá pensando... Agora você tem dois, né? Porra, mano. Você tá pensando que eu sou o Alexandre Corrêa? Você tem dois carros na garagem e ele no Uber. É, mano. E o cara no Uber. E o cara no mesmo dia falou pra mim assim, falou, mano, eu tinha um apartamento. Aliás, eu morava numa casa, Alessandro, que o meu quarto tinha 120 metros quadrados. E eu tentei por todo jeito imaginar esse quarto, velho. Ai, eu não gostaria de uma casa tão grande. Caralho, irmão, que quarto é esse, mano? 120 metros só de quarto. Esses dias eu vi uma influenciadora falando que o quarto dela era um andar todo. Eu olhei e falei, ai, muito grande. Muito triste, assim, sei lá. Não tinha ninguém, não tinha nada. Só um quarto gigante e um closet gigante. Falei, nossa. Vivian Oliveira tá falando, pavinado só não anda de Uber. Ô, pavinado só anda de Uber, filho. Pavinado, nunca vi o pavinado de carro. Ah, é? Pavinado só anda de Uber ou então a pé. Eu trombei ele anteontem e ele tava a pé, lá soltando os bofos pra fora. Ele tava a pé, mano. Olha, Bruno, o Alexandre Corrêa tem que fazer um cadastro no Bolsa Família. Gente, ele tem dinheiro, só tá amarrado. Na hora que soltar, filho, ele dá a volta por cima, não é? Na hora que ele, tipo assim, quebrou de vez. Na hora que ele voltar, ele volta pra mesma casa e, tipo assim, você tá no seu festinha, ele tá passando de, sei lá, um carro muito picas aí. Vai passar de BMW X alguma coisa aí, ó. Então só tá... É só um momento. O dinheiro só tá preso, filho. É só um momento, só que ele tá passando, tá ligado? Só pra ele valorizar o que ele tem, né? Mas é isso. Ô, Alessandro, você...